Cássions amidalianos. Já aconteceu disso aí, aquelas bolinhas branco-amareladas, mal cheirosas lá da sua garganta? Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esses cásions amidalianos, se medicação resolve, não resolve, qual é o melhor tratamento a ser feito. Então, deixa eu me apresentar, eu sou Renato Ponte, sou médico atorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. E se você gostou desse conteúdo e quiser receber mais, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações no sininho e também compartilhar com amigos e familiares. Tá certo, pessoal? Então, vem comigo! Cássions amidalianos. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre essas bolinhas branco-amareladas, mal cheirosas e que traz muito desconforto, muito constrangimento para os pacientes, né? Realmente a gente pega aqui no consultório, muitos pacientes, a gente vê no consultório, muitos pacientes abalados psicologicamente, né? Constrangidos pelo fato de você estar conversando e do nada saem aquelas bolinhas fedidas, né? Da garganta. E aí nesse vídeo eu resolvi falar um pouco sobre o tratamento, porque eu recebi muitos pacientes aqui que já fizeram de tudo e nada resolveu. E, Renato, tem alguma medicação que vai resolver? O que é que realmente faz? O que é que não pode ser feito? Enfim, então, pessoal, realmente remédio, medicação mesmo, não há. Tem pouca coisa a ser feita nesses casos, tá bom? Toda vez que o paciente chega aqui reclamando de ter esses casos amidalianos, uma das principais perguntas que eu faço é a respeito da sua respiração do nariz. Por que, Renato? Qual é a relação do nariz com a garganta? Por que, pessoal? Os pacientes que respiram mal pelo nariz costumam respirar pela boca, consequentemente, respirando pela boca, a boca fica seca. E seca, sem saliva, facilita a formação dos casos amidalianos. Ah, Renato, mas também tem aqueles pacientes que respiram muito bem e que têm casos amidalianos. Sim, realmente, realmente isso acontece. Principalmente naqueles pacientes que têm amígdalas com os buraquinhos bem importantes, aqui chamadas criptas amidalianas, certo? Aqueles buraquinhos que têm na amígdala, que quanto maior, mais predisposição, mais fácil do paciente apresentar esses casos. Lembrando que esses casos amidalianos, a composição dele é semelhante àquela saburra da língua, aquela massinha branca que fica em cima da língua, é semelhante à dos casos. A diferença é que os casos são mais sólidos e aí facilita a formação lá nessas criptas. Renato, remédio não resolve, né? Porque não tem medicação específica para isso. A gente faz um tratamento nasal para tentar melhorar a respiração do paciente, evitar que o nariz fique gotejando na garganta, para diminuir a deposição ali na base da língua de secreção, isso ajuda. A gente faz alguns gargarejos com antissépticos orais, né? Para também fazer uma limpeza da garganta, isso também ajuda. Mas a gente vê que na maioria dos casos não resolve. E Renato, qual é o tratamento que resolve? Qual é o tratamento definitivo? Cirurgia, amidelectomia, ou seja, retira as amígdalas, você tira a casa desses casos, é onde eles moram, nas amígdalas. Se você tira as amígdalas, acabou. Tratamento definitivo, nunca mais você vai ter casos amidalianos. E ainda por cima, ainda vai ter o benefício de nunca mais ter amidalites, amidalites bacterianas, ou seja, não vai precisar tomar antibióticos por conta de amidalite. Então, esses são os benefícios da cirurgia, da retirada das amígdalas. Ah, Renato, e as amígdalas diminuem a imunidade? Não, pessoal. Inclusive, até eu falei, tem um vídeo aqui que eu vou colocar falando sobre a questão da diminuição de imunidade de adenoide, de amígdalas, se a retirada das amígdalas e da adenoide diminui a imunidade, né? Eu coloquei aqui um vídeo que eu vou deixar para vocês assistirem. Mas, pessoal, tratamento definitivo dos casos é a cirurgia. Tá certo, pessoal? Então é isso. Se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares e não esqueçam, deixem os comentários aqui abaixo. Tá já, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!